Nós vamos conseguir aprovar a LDO dentro do prazo, foi uma vitória extraordinária da CMO, do seu presidente, dos relatores, dos líderes de bancada. Aprovamos a LDO com a força e o avanço e os compromissos com a transparência, com a exatidão das nossas contas, com o realismo das notas netas fiscais. E eu me sinto muito feliz em ter contribuído neste momento para a aprovação de um texto tão importante para a nação. Qual é a previsão para a plenária? A previsão para a plenária na próxima semana, na quarta-feira, será uma quarta-feira de vitória para o Brasil.